Olá, seja bem-vindo ao canal Escatologia Plena. Eu sou Erivelto Soares e neste vídeo eu quero falar que a escatologia consumada, o preterismo completo, não tem nada a ver com uma nova doutrina. Pois bem, baseado no que se diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8, Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, maldito. Esse texto aqui, ele é muito utilizado para poder descartar qualquer tipo de doutrina que tenha se surgido para fazer com que as pessoas possam assim estar submetidos. Principalmente a igreja atual utiliza-se muito desse texto e assim apresenta, Mostrando que não há necessidade de ir além do que aquilo que o apóstolo Paulo tinha pregado ao longo do seu ministério. Infelizmente, o que não se entende aqui desse texto é que o apóstolo Paulo, ele está se referindo ao evangelho da circuncisão. Era um evangelho que estava sendo trazido pelos judeus para impor aos gentios uma forma de justiça que estava além da graça de Deus. O evangelho, a verdade que o apóstolo Paulo tinha até então pregado aos irmãos da galáxia. Você vai encontrar o apóstolo Paulo fazendo uma oposição muito rígida a respeito disso ao longo da epístola aos gálatas, que na verdade é uma grande epístola apologética aqui entre as cartas do apóstolo Paulo. Agora, como observar essa questão da escatologia consumada, do preterismo completo, dentro desse conceito de uma nova doutrina ou um falso evangelho, não tem nada a ver. A escatologia consumada, o preterismo completo, é um método de interpretação. É um método que vai fazer com que você possa compreender as questões escatológicas da Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela apresenta um ensino escatológico. E você vai encontrar isso de uma forma bem clara através dos escritos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, dentro daquilo que consta o evangelho das ensondadas riquezas de Cristo, o evangelho da graça, a sã doutrina, por várias situações, por várias vezes, ele tratou, ele falou sobre a segunda vinda de Jesus Cristo e do tempo do fim, onde todas as coisas se consumariam. Principalmente quando ele vem falando a respeito da salvação, ele leva em conta esse retorno de Cristo em glória. Então a igreja deveria estar preparada e também consciente a respeito das promessas que, logo em breve, nesse retorno de Cristo, eles tomariam posse. Você vai encontrar o apóstolo Paulo falando nitidamente a respeito dessa vinda e como Jesus vence a morte na epístola de Paulo aos Coríntios. Você vê Paulo falando de uma forma bem clara à igreja que a morte seria vencida nesse retorno de Cristo e a igreja se estaria vivendo eternamente para com o Senhor, uma vida eterna com Deus, uma vez que o último inimigo teria sido destruído a saber a morte. Você vai ver também de várias formas e maneiras o apóstolo Paulo falando isso aos irmãos de Roma, aos cristãos em Roma, enfim. Está bem claro que há uma distorção muito séria quando você observa a epístola de Paulo aos Gatas, capítulo 1, versículo 8, e legitima o preterismo completo dentro deste verso como uma falsa doutrina ou um novo evangelho, que não tem nada a ver. Espero que você possa ter entendido essa questão da Bíblia e mais detalhes eu o convido para que você possa visitar o nosso blog Escatologia Plena. Lá você tem um imenso acervo de áudio, de texto e de vídeo que ao longo dos 10 anos eu venho falando da escatologia consumada no Brasil. Sinta-se à vontade e não deixe também de visitar a nossa fanpage Escatologia Plena no Facebook. Um abraço e até a próxima oportunidade.